Lindo presente, hoje recebemos a dor que visita do bom pastor. Marei tudo, tudo nós daremos o sonho de esperança da nossa pobre vida. Com toda a humildade do nosso amor. Lindo presente, hoje recebemos a dor que visita do bom pastor. Marei tudo, tudo nós daremos o sonho de esperança da nossa pobre vida. Marei tudo, tudo nós daremos o sonho de esperança da nossa pobre vida. Com toda a humildade do nosso amor. Marei tudo, tudo nós daremos o sonho de esperança da nossa pobre vida. Marei tudo, tudo nós daremos o sonho de esperança da nossa pobre vida.